Oi Cookies, esse é o Juba Churubão Bom Cookies, estamos aqui no Tower of Hell Para jogar um pouquinho né Que faz muito tempo que eu não jogo Tower Comprei um efeito porque... Eu não tenho dinheiro no jogo né É pequeninho quando eu jogo Mas eu fico fazendo essas contas Tipo a conta lá que eu falei Conta Underline by Uno Eu vou depois conectar Quando o Adoption Test estiver solto né gente Porque o Adoption Test já deveria estar Aberto ontem uma da manhã e não estava Então o Adoption Test fechou Só se ficou... Só que ficou dois dias Só isso gente Só dois dias não dá né gente As pessoas querem também ver Tem gente que ainda vai entrar no jogo Mas o dono do Adoption Não deixa não Ah morri O dono do Adoption não deixa não E gente vocês estão vendo que eu estou usando a roupinha nova que eu comprei Pistar ela E bom gente eu não preciso de tanto robô Eu vou esperar comprar essa pessoa tanto quero Porque essa coisa que eu queria já comprei E agora só falta o rosto com sardinhas né E o cabelo E o cabelo E vou fazer um pouquinho de De pegar ele né Ai que susto É um pouquinho difícil Mas ok né gente Vamos lá fazer Gente eu já treinei muito nessa fase Só que eu levei um susto Pensei que era de cima né Já vai Eu nunca vi Bom vamos lá então né Eu não consigo tanta saldo que tinha quando tinha luz Pela primeira vez Ai gente faz com grita aqui Desculpa tá Se eu gritei desculpa Não 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 Aleluia não morri Jesus Apaga minha luz Apaga minha luz Apaga minha luz Descorta caminho Mentira né Quer ver que todo mundo está se dizendo É que sou um cara 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 Não gente Não importa Não importa Não importa Não importa Como eu vou desligar os gráficos Que eles estão me atrapalhando Olá Se vocês vão me atrapalhando Sando Eu discuto São meus dentes As Anachor Criador E eu nem Criador Ai gente Ubram Mas não gente desiste Vou olhar para o Guineoto Eu É O que que é Que que é isso Não é tudo bom Respeito Não sei o que mais Ai cabelinho bonitinho Que as meninas estão usando Deixa eu ver aqui qual o preço desse cabelo Que eu vou comprar Gosto muito desse cabelo Eu procurava, procurava Gente, toda vez Que eu acho a pessoa Que tem o cabelo que eu sempre quis Ela sai do jogo Sempre acontece isso Não, aí eu fico tipo de admirada Porque as pessoas saem do jogo bem na hora Que eu ia ver o perfil dela Ah não, gente, não dá mais não Não dá mais não Ai, já 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 as pessoas estão doidas aqui Ai, já dá mais não Ai, já dá mais não Deixa eu deixar essa coleção No vídeo dela E eu nunca vi Ui, deu, deu Não, vocês viram isso que eu acabei de fazer Gente, ai eu queria colocar replay Só eu não vou colocar porque eu não tô usando o KineMaster Realmente eu não tô usando o KineMaster Mas quando eu faço vídeo curto Ai, dá pra mim usar o Kine Mas quando não tem um vídeo longo Quando é um vídeo longo Não dá pra mim fazer O que é isso? Procurar um KineMaster aqui Deixa eu ver Gente, se eu sou de robux Cadê? Não, gente Desisto desse jogo Não, mas cadê? Desisto de nada Vamos ver aqui Então, vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem ninguém mais de robux não Eu vou pro server, gente Pra ver se tem alguém Alguém que tem cabelo Que eu goste Porque, gente Eu quero muito um cabelo Se eu não me engano Gente, é um cabelo vermelho Porque ele é dois robux O cara Se alguém comprou o cabelo dele Ele tem Um 6 robux Porque Um com dois Você vai conseguir Seis Não sei não Dois O cabelo Que eu fiz ali Fez ele no outro vídeo O cabelo era 21 Eu falei errado Não tinha uma hora Mas era 21 Ai, caí Mas Eu ia ganhar 16 16 robux E bom, gente Vocês devem estar Comprando aquele cabelo lá Tá bom? Se vocês quiserem Tá bom? Vai passar um ano Mas espero que Vocês comprem meu cabelo E eu Vai passar um ano Mas espero que vocês Compre meu cabelo Um ano depois Depois eu vou lá No meu avatar 10 mil anos Depois Quando eu vou lá No meu avatar Eu tô com o bicho Me robou Tanto tempo Que eu não entro No meu avatar Imagina Se fosse eu Era assim, gente Se ninguém me comprasse E ele ficava Tipo Ah, eu vou ver Na água Sabe Eu tô falando Mas não esqueça E eu já vou sobre isso Ficou mal Ultimamente Eu tô muito noob Aqui no carro Porque faz tempo Que eu não vejo No celular da minha mãe E também Não E não Entraindo lá Por isso que eu tô Meio noob Tá, gente Então, desculpa Ignorem Porque eu estou noob Tomei 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 Gente, tira Que eu comprei Legal, né Ele era zero Robots mesmo Eu decidi comprar Eu nem Eu nunca vi Por que eu caí Por que eu fui pro lado Por que Deixa eu ver Quantos que é Cinco Books Olha Ficaria bonitinha Gente, ó Ela é Chique Reima E ela Ela é Rique Reima Deixa eu ver De novo Deixa eu ver Calça E ela Que reima Também Cabelo Nossa Cabelo caro Não gostei Não gostei O preço do cabelo É o cabelo Boa, Lula Tá me precisando Neuosa Menina Deixa eu ver Essa soft Que ela falou Que é soft Mas não é soft A gente vai saber Primeiro, né Quem não falou Nem nada Gente, deixa eu ver Uma coisa Será que Foi ela Que comprou O meu cabelo Não, gente Não foi Ela Que não foi O meu cabelo Não é Só por Desse Desse Preço Cinco Roblox Deixa eu ver O que mais Que tem aqui Ó Três aqui Que de dois Só não vou comprar Porque é caro Meu rosto Nossa Caramba Deixa eu ver Outras Pessoas Gente Vou tentar Procurar Roblox Que tem É Ok Beijo Deus Gente, calma Gente, calma Que eu já volto Bom Porque Voltei aqui É bom Eu tô mega feliz Que eu tenho Roblox Como você descobriu Que você tinha Roblox Gente, eu nem sabia Que eu tava com Roblox Só depois que eu fui Descobrir que eu tava Jogando Chrome Eu fui lá apertar Em Roblox Pra ver se eu tinha Eu fui lá ver Eu tinha 15 15 Roblox Reconectei essa conta Aqui Que eu tava com Outra E já falei assim Jesus Apaga a luz Aí eu comecei Eu comecei a gravar Gente Eu comecei a gravar Bem na hora Que eu tô Na casa E falei assim Mamãe Calma Eu tô gravada E Mostrando que eu tenho Roblox Aí minha mãe Fale assim Tá bom Eu fui lá E mostrei Eu não sei Aí eu fico Tipo Deixa eu Seria que eu Consegui Seria que não Passou Mãe Tem bom Gente Vocês Agora eu consegui Olha gente Mas se vocês quiserem Comprar Tá bom Tá lá No cartão E gente Eu vou tá Deixando o link Do meu Do meu jogo Em baixo Comentários Tá bom No Fixado Aí Vai ter nos comentários Se eu vou tá Escrevendo Vocês vão No meu jogo Vai em Pass E equipamento E já vai aparecer O meu Os cabelos E a parte Que é Isso Tá bom Então Ok E gente Eu já comi Qual vai ser O preço Da coroa Na salina Não comentei Em baixo Ai Que bom Gente Eu não sei O preço Deu Ai É Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Fiquei mó, tipo, que raiva, véi Já fico com raiva quando eu caio Vai, vai Vai, vai, vai muito cruela E depois ela tá mudando minha roupa, tá bom Gente, eu sou assim Eu uso um mó tempão essa roupa E depois de um tempo eu vou mudando Sou muito chique, bebida Gente, quando eu não tava conseguindo Eu não tava conseguindo entrar no corredor kawaii Aí um tempo depois 20 bilhões de anos depois Eu consegui Gente Quanto que é aquele macacão Toma que seja, deixa o que eu vou comprar Mano, porque sempre acontece Eu sou assim comigo Oi, gente Calma, gente aqui no meu bugueiro Vou meter aqui de novo Gente, é que eu tava planejando pra gravar esse vídeo Depois que eu fui cair o meu fiche de algum vídeo Eu decidi gravar um vídeo Oito robôs Eu gastei oito Mas só que exatamente eu gastei Mais cinco Deixa eu ver Cinco Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Gastei Gente, eu gastei oito robôs Ou não Não sei se eu acho Não sei se eu vou fazer Gente, vamos ver aqui Vamos ver essa daqui Que a gente tá aqui no começo Vou ver a camiseta O princípio O robôs Nossa, esse aqui é o 88 Eu vou falar que é o 88 Mas Vamos ver essa daqui Aqui, gente, ó Aqui Achei 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 Deixa eu ver Ah, não Não era esse cabelo não, gente Não é Vi errado Cadê a da menina lá Aqui, gente Deixa eu ver A roupa é Cinco robôs Gente, eu vou estar adicionando Essa menina Então Então Essa menina A gente tá aqui A minha vida E a gente quer Não aceita Aceita Que Por favor Que 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 Manda 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 Ai, gente Ela não aceita Oi Mandei um oi Mandei um oi Ele bem oi A toa Unígimo Bom, gente Vamos ver Na lua Aqui, gente Eu quero A toa Eu vou Passar Tô Campando Nossa E eu perdi Todo Menino Mentira É que eu perdi Tanto Robux O que a menina Ela falou Sim Tem você Eu falei Tem você E que pelo jeito A menina Gostou desse Também Só Tipo assim Sabe Eu falo Falo Fala Fala Nossa Peguei Aplica Aplica Legal Gente Existe cabelo De cinco Robux Pode Me informar Que eu não sei Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou ver Aqui na luna Deixa eu ver Ah Tô 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 Any way Mandar Ok Deixa eu mandar aqui pra ela Gente Pronto Deixa eu ver Entre quem eu posso ver mais Falei, gente, eu mandei Falei errado, mas Ai Quando eu soube que eu tive robux Eu tenho robux Eu tenho robux Tipo, bem aleatório, sabe Eu tenho robux desde quando Gente, eu tava esperando se os robux chegarem Gente, eles chegam no dia que você compra E obrigado pra quem comprou Não sei se foi inscrito do canal Mas se foi um beijo, um salve pra você Se foi você que mandou Escreve um beijo para o meu prédio Fui eu Ai eu vou estar mandando um salve E um beijo E um vídeo que eu vou fazer, tá bom Tá bom Então já falaram, eu Quem comprou o cabelo da louva que eu fiz Fala eu também, tá bom É isso, né, gente Simbora então, né Ai, gente Gente, tá mais difícil Se não é menos se os dias são difíceis pra mim Porque eu não aguento a maçã Eu, eu não aguento a maçã Eu não aguento as minhas não, gente Não aguento a maçã Imagina eu perder sua conta, nossa Eu ia chorar tanto Tanto mesmo, gente Vocês não teriam, nossa Imagina eu tenho um monte de robux Ai eu vou lá e perco Os robux por causa de uma bobeirinha Nossa Esse geninho tá malvado Nossa, jogo malvado Oi, oi gamers Se eu for oi gamers Oi também pra vocês Deixa eu ver O que que é isso, gente Na cara da menina Desisto esse jogo Olha aqui, gente Calma aí Bom, gente Vou ter aqui Tinha por dentro Mas eu tenho Deixa eu fazer uma coisa ali Mas de boas Odeio essa coisa Mas eu amo O que que ela disse Não vai ter nem minhas Deixa eu ver O que é da menina Pra ver se ela tem Não é assim Não sei como é Mas vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver Oito robux Ai, bonitinho Vamos ver Eu queria bonitinho Só que não tanto E eu Só que não tanto Aquelos, né, gente Vou gravar o cabelo Depois ele tá tocando de roupa Tá bom Ok E embora Hum Hum Minha desenha segura Foi, é Hum 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 Nossa senhora Pareci todas essas Crestinhas Gente, eu queria muito Essa roupa Sério Mas eu gastei todos Os robux Todos não Tenho dois Não fiz a boca Eu tenho só dois robux Dois minhas Depois tá esperando Me responder Porque parece que ela tá Cagada Não é ideia Bom, gente Eu apareci nessa tela Mas não fiz nada Eu tava procurando As camisetas aqui De dois robux Né, porque, né Gente, eu vou salvar Umas camisetas aqui Hum Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Quais camisetas Que eu posso favoritar Hum Olha que bonita Essa, gente Posso tá Quando eu conseguir Robux de novo Eu posso tá comprando Não é, gente Vocês querem a roupa Do Luca Ó Lulu Calma aí Lulu Luca Olha, gente Precisa da Lulu Para esse Caros A roupa Do Lulu Aqui, gente Ó Eu amo essa roupinha Só que Ela pode Desperar o Roblox E eu Não posso usar mais Então eu prefiro Não comprar Olha, gente Que bonitinho De Robux Será que eu compro, gente Ah, não Não vou comprar, não Eu não vou comprar, não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não, gente Não, gente Não tem os dois Real, não Nossa Olha o preço Dessa camiseta Luca 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 2 Ai, gente Não deu Pra ela Tadinha Ai, gente Inclusive Eu não tô achando A roupa da Lulu Mas consegui 5 looks Comprar A roupa da Julia My little girl Tá, gente Eu vou comprar A roupa da Julia My little girl Olha, no new pink top rosa Vou comprar Essa daqui Gente De 5 looks Eu vou usar A mesma coisa Olha Ai, gente Eu quero comprar Essa também Se eu tiver 10 Eu vou Posso até zerar Mas Eu vou ter Os roupas que eu queria Também Tá, gente Gente Eu prefiro mais conjunto Não Tipo Camiseta Em outras coisas Porque É chato, sabe Tipo Ah Ai, ai Eu vou comprar essa Ai, depois eu tenho que comprar A calça Então é meio chatinha Então Eu prefiro isso aí mesmo Nossa, gente A pessoa colocou De 20 Robux Não dá Não é, gente A pessoa tenta Não é Mas, gente Vocês podem estar comprando Por favor As minhas coisas Para mim Fazer um vídeo Gastando Robux Porque, né Então Só vou mudar Aqui a roupinha Se eu não me engano Calma aí, gente Aqui, ó Gente, ó Gente, ó Tem essas camisetinhas Aqui Só que não tem Nenhum De dois 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 Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Eu fico triste Mas Então Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Tchau Tchau Até A próxima Galera E fui Tchau 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 Tchau